Concluindo mais uma tela, para a minha próxima amostra, pintando a música. Eu fiz até um jingle, fiz uma musiquinha. A tela é a aquarela do Brasil, pingos de tinta pintam o céu, onde voa a asa branca no horizonte, cada clarão é o azul de aparecida. Se o tom é brasileiro, as rosas falam e exalam as cores da música. As cores da música, as cores da música. Ao som harmonioso de violões, pianos e acordeões. Ao ritmo dos batuques perfeitos, dos pandeiros, a bomba e tamborins. Solte o fórum e sanfoneiro, então a canção. Pode ser shot, rock, samba ou baião. Vamos colorir com o som da música. Com o som da música, pintando a música.